a salveu rapaziada onde marcha cachorro? começando o vídeo usado rapazão você tá maluco cachorreira? ai meus parceiros a coisa é o seguinte procedimento ai ó parabéns cachorro mais uma vez pela conquista rapaziada falei pro rodrigão rala ali e a gente vai pros treinos né pai fala os treininhos rapaziada a guisa é um como no modelo parça ó o motofilme bora bora vai lá vai lá vai lá o motofilme ó pega rapaziada de marcha Deus abençoe sempre os parceiros tudo mano tá lançando as navizera certo? aí ó como é que é o bagulho da hora rapaziada e ó deixa eu já explicar pra vocês porque que não deu pros moleque ir comigo deixa o farol abrir aqui que eu falo de marcha agora pra rodrigão pra rodrigão aí ó você no bagulho ali alguma coisa olha rapaziada onde marcha não vou passar não e travou parça travou como é o motofilme mande marcha cachorro você tá maluco rapaziada só marchinha boa e é isso aí cachorreira Deus abençoe rapaziada o que aconteceu foi o seguinte o que aconteceu foi o seguinte que os moleque não conseguiam sacar a minha moto comigo parça foi que assim mano foi que assim tipo eu fui sacar a moto tá ligado aí tava tudo combinado pros moleque ir só que o cara da ronda lá mano ele pegou e e falou pra mim assim ah é sua moto chegou só que ele em nenhum momento falou assim ah pode vir buscar aí eu falei o que não demorou ele vai avisar a hora que for pra buscar né bora 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 ele vai avisar a hora que for pra vir buscar né aí o cara nem avisou rapaziada o cara nem avisou o bagulho ele nem avisou ele nem avisou pai a hora que era pra buscar o bagulho aí o que aconteceu ele pegou e falou assim ele pegou e falou assim tem um compromisso tô indo embora tem um compromisso tô indo embora aí eu peguei e falei assim não demorou é e ele pegou e falou assim segunda-feira você pega eu peguei e falei assim o que aí eu peguei e falei assim não mano tô indo buscar o bagulho você é louco tô no caminho já rapaziada cheguei lá ele tava em cima da moto já indo embora aí eu falei você é louco aí o pai nem deu mano pra esperar os moleque porque senão não ia conseguir tirar a moto você é louco de marcha e aí paizão vai calica vai calica vai calica vamos andando vamos andando meus patrão você é louco rapaziada só uma marchinha aí boa esse cara aí tá doidão parça só uma marcha rapazão vamos esperar os moleque eles estão indo aí o cachorro vamos botar o filme lá atrás bom demais rapaziada olha o Rodrigueiro aí vai moto filme cachorro louco bora moto filme bora moto filme cachorro louco da floresta tocada chave no trânsito do Ister 300 os paizão aqui o conteúdo é o puro o cachorro é louco cachorro tá de marcha paizão acelerante então bebê a civil zona rapaziada na hora da civil aí todo mundo fica suave né ah calica você tá acelerante mesmo então né cachorro louco é louco não vejo a hora de tirar o filtro dessa moto ou um escapezinho pode vir pode vir pode vir entra ai bebê olha de embreagem cadê o motofilme o cachorro motofilme o homem sequinho toma plow 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 é louco rapaziada da hora demais ver a os parceiros assim mano vencendo se é louco eu fico feliz demais mano eu fico feliz pra caramba papo reto meus parceiros papo reto assim os parceiros de verdade todo mundo vencendo na vida uma coisa não é chave hein aburreta olha o motofilme para bebê esse pessoal é meio doido rapaziada ai caliquinha molequinho celoso rapaziada primeiro motovlog ai ó da fãzão na prata pra vocês o nosso parceiro rodrigo 0km falei pra ele que a gente vai pros treinos pra ele ralar essa rabeta hein mano cê é louco copo reto agora é hora do bichão destravar tudo parça agora é hora de destravar estravar tudo estravar todos os conteúdos possíveis ai caliquinha cê é louco rapaziada mano é isso que eu falo sempre fica feliz pela conquista do seu parceiro eu sempre fico orgulhoso tá ligado mano a gente tem que ter orgulho e não inveja rapaziada cê é louco o pessoal é louco da cabeça tem inveja dos outros não sei o que ganha com isso mano o que ganha com isso rapaziada cê tem inveja tá ligado mano a vida não é assim mano como o motocicleto acelerando os motocas pega o bagulho tá louco ali o R3 porque eu achei da hora ó a outra não é a mãe a pega será que acabou a gasolina do motofilme não a moto tá ligada ainda ok vamos ver pra onde esse carrinho vai ô ô ô ô será que dá pra passar aqui eita pega cachorro louco nossa calica tá pega cachorro ô 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 Será que aconteceu ali com o moto do motofilme, mano? Acho que o carro estourou, mano O motofilme nem tá acelerando É peste xoa, ce eu dau um pasador e no patroa Opa, bêbê, bêbê, bêbê Se alô, cum eu s-o observa, guizam xavi, hein Bêbê 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 Só marcha, paizão Cê tá maluco, bebê Bebezinho do pai Tô, pô Tira a mão, tira a mão, tira a mão Tira a mão, tira a mão Tira a mão, tira a mão Tá ruim, pai O que aconteceu? Olha lá, montou o filme Ó, pega Rapaziada, o bagulho de mamonete, ó O homem é doido Ó, pega, oi Rapaziada Estourou o cabo, que que foi? Estourou o cabo, papai Olha, pega Não costa que não pode, rapaziada Deu o bolete, ca a moto do Moto Figo, mêi, mano Olha, pega Ó, pega, rapaziada Ai, caramba, rapaziada Acompanha Primeira influência que tem uma fã, sempre 25 do Pilotão Tomás Ó, pega, rapaziada Não, quem sabe faz ao vivo, parça É, louco No meio do posto, o cara Não, pega Não, o Piri Paco é assim também, hein Rapaziada É, você vai ter que filmar um pouquinho pra mim O homem aí vai arrancar, já comprou um cabo novo aí, ó Esse aqui é do que, Moto Figo? Do acelerador, pai? É, rapaziada Comprou um cabo novo do acelerador, vai trocar no meio do posto, parça Rapaziada, deu ruim, hein O homem é um mito, parça Deu ruim, hein Viva aí pra nós, hein Ah, Calilha Deu ruim É, motofilma, imagina Viu ruim, hein, mano Mas nós arrumamos, né, pai Vixão é zica mesmo, hein É, eu motofilma, já vi um No meio do posto Vixão é o vixão, vai chamar o Piri Paco O Piri Paco O Piri Paco tá fechando o motor lá Siga Deus abençoe a conquista do Rodrigo, parça Vixão é merecedor demais, mano E você tá maluco, parça O bagulho é chave, hein Deus abençoe O parceiro Eita, pega O maluco ali quase caiu Tá, pega Vambora, vambora Nossa, o fio não tá, que eu não mate, rapaziada Toma, vai, motofilma Toma um pipoco nas orelhas dele Não pega, cachorro Só macho, paizão Cê tá maluco Rapaziada, essa Twister aqui O bicho vai estar destradaça Nossa, mãe Pergunta, o filme não rachado O maluco, toma Aquele mano ali quase caiu, cê viu Na saída do farol, né Maluco loucão, mano Fez erzona aí, rapaziada Olha o macho, pai Olha o Rodrigueiro aí Deus abençoe a conquista do homem Agora vamos de marcha Vai pra lá Mano, esses caras aí é meio louco, mano Tipo Ficar jogando Mano, não olha o retrovisor, parça Esses malucos não olha Pode ir, moça Esses malucos não olha, mano Cê é doido E aí, parça, por mesa Oi Entendi É, vem, vem com piscar alertinho aqui O punhozinho Da hora, mano É nóis Olha eu fazendo bosta aqui, ó Olha o motofilme É, logo o cara fazendo uma cagada ali, ó Vamos motofilme, vamos motofilme Já chega Olha o motofilme, é doido, rapaziada, bicho, é doido Se é louco da cabeça Maluco, rapaziada Ó o homem Espero que vocês tenham gostado, mano Do rolezão Chave com os moleques, certo? Tinha gostado já naquele modelo Já tomou um cortão Molecado pediu o tom Cê é louco Já foi esses moleques, hein Pedia pro pessoal dar um corte de giro Nossa, ficava felizão, parça Vai, motofilme, vai, vai, vai Ai, moleque Deu o trave, deu o trave, deu o trave Ah, molequinho, bom demais, rapaziada Você é louco